Fala, combatentes! Principalmente você, futuro sargento do nosso glorioso Exército Brasileiro. Então, ontem foi divulgado pelo Presidente da República e depois pelo próprio Exército Brasileiro que a ESA, a Escola de Sargentos das Armas, ela vai sair lá de Três Corações e a sede dela vai passar a ser na cidade do Recife, lá no meu Pernambuco. Se você não sabe, eu sou natural de Caruaru, uma cidade que fica próxima ali, mais ou menos 120 quilômetros do Recife. E, logicamente, como bom pernambucano, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Mas eu quero explicar pra vocês por quê. Porque lá no Instagram, quando eu divulguei essa notícia do Presidente, vi que várias pessoas colocaram comentários, opiniões, e eu decidi fazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês um pouco melhor como que isso vai funcionar e também pra explicar, pra dar pra vocês a minha opinião sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada num vídeo aqui que foi cedido lá pelos nossos parceiros do Canções de DFM, lá pelo André, um abraço pro André. Vamos dar uma olhada num vídeo pra que você tenha uma noção geral de como que vai ser essa mudança. Então dá uma olhada aí. A proposta é que a Escola de Formação de Sargentos de Carreira do Exército seja localizada ao sul do terreno do Campo de Instrução Marechal Milton Cavalcante, escolhido pela proximidade com a região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Ocupando 1.235.000 m² do terreno, haverá a Escola, o Parque de Tiros, a Vila Olímpica e a Vila Militar, com possibilidade de três acessos externos, além da interligação entre esses complexos. Na área da escola, de 840.000 m², pavilhões administrativos, alojamentos, estrutura logística, curso básico, batalhão de comando e serviço e os núcleos dos cursos para formação de sargentos nas áreas combatente, logística técnica, de aviação, música e saúde. No espaço do estacionamento, um grande recuo de área verde, que faz uma referência simbólica à divisa de sargento aluno e, ao fundo, o pátio de formaturas. No parque de tiros, estandes de tiros abertos e confinados, pavilhões de apoio, reserva de armamento, simuladores e paiol, perfazendo 110.000 m². Com uma área de 140.000 m², a Vila Olímpica, composta por um estádio, pista de circuito, pista de cordas, piscina, um pavilhão administrativo, ginásio e quadras poliesportivas. Por último, a Vila Militar, planejada em uma área condominal de 145.000 m². Show de bola. Então, você já teve uma noção geral de como que vai funcionar. Agora, eu quero mostrar para você o seguinte. Esse documento aqui, ele mostra, né? Esse documento, ele fala sobre a nova escola de sargentos lá em Pernambuco, tá? E nesse documento, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar esse documento e ver ele com mais calma. Mas ele já começa falando que o próprio Exército Brasileiro nasceu lá em Pernambuco, né? Bem legal. Ele fala aqui sobre as outras unidades que tem lá em Pernambuco. Inclusive, aqui, a própria EAM fica lá, da Marinha. Tem várias outras unidades muito importantes das Forças Armadas. O próprio Comando Militar do Nordeste fica localizado lá em Pernambuco. Inclusive, eu sempre, quando ia de Caruaru para Recife, né? Com a minha família, por algum motivo, para a casa dos nossos parentes, eu sempre olhava lá o batalhão de polícia do Exército. Eu sempre falava para minha mãe, ó, mãe, um dia eu vou servir aí, né? Então, bem legal. Ele fala aqui também nesse documento do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante, tá? Que é um campo de instrução gigantesco lá. Fala sobre a estrutura do campo e tudo mais. E ele começa a falar sobre, especificamente, sobre a nova escola, sobre o projeto, sobre o plano da nova escola, né? Fala aqui a localização, né? Explica aqui, ó, explica aqui que as instalações da nova escola, da nova ESA, né? Vai ser lá dentro do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante, né? Numa área gigantesca aí, né? Mais de 1.200 quilômetros quadrados. E uma coisa interessante, né? Que hoje a formação da ESA, ela é descentralizada no primeiro ano. E aí, depois, ela se centraliza lá em Três Corações, né? E também no Rio de Janeiro, na ESLOG, e pro pessoal de aviação lá em Taubaté. E o que é que vai acontecer? Pelo menos aqui, ó, além das seis armas, a nova escola irá formar militares do quadro de material bélico, serviço de saúde, música, topografia e aviação do Exército. Ou seja, vê que legal. Pelo que tá dizendo aqui, né? A escola, ela vai concentrar a formação de todos os futuros sargentos. Então, todo mundo vai partir lá, depois que for aprovado no concurso da ESA, vai partir lá pra Recife e fazer a sua formação lá, né? Ele fala aqui do tamanho do projeto, pessoal. Aqui, ó, cerca de um bilhão de reais serão investidos, né? Pra que isso aqui seja realmente feito, tá? Fala aqui, ó, sobre a área da escola. Olha que legal, né? Um esboço aqui de como que vai funcionar, né? Vai ter vila olímpica, estande de tiros, ginásios, quadras poliesportivas, pavilhão administrativo. Cara, vai ser uma estrutura gigantesca mesmo, como é a estrutura da própria Academia Militar das Agulhas Negras, né? Então, uma área que ele fala sobre a vila militar, né? Que é importantíssima aqui pros militares que servem na escola e prestam apoio ali na formação, né? Aliás, trabalham diretamente na formação dos futuros sargentos. Os estandes de tiro aqui, ó, que legal. Simuladores de tiro, estandes pra armas curtas, armas longas. Então, cara, muito profissional mesmo, né? Muito legal mesmo. É o estande aqui afastado, né? Da área da escola, né? Aí ele fala nesse documento também sobre a cidade do Recife e o estado de Pernambuco, né? Pra quem não conhece Recife, pessoal, se trata de uma grande metrópole, uma cidade muito grande, que tem uma estrutura absurda. Ele fala aqui, por exemplo, da capacidade de transporte, né? De conexões lá no Aeroporto Internacional dos Guararapes, que é muito grande. Então, eu vi que algumas pessoas falaram assim, Ah, eu acho que a ESA tinha que ser localizada lá no centro do Brasil, em Brasília ou em Goiânia, né? E, lógico, isso faz muito sentido. Porém, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, o Exército, ele tá estudando isso há cerca de dois anos. E ele tava, né, no último ano aí, fazendo um estudo mais detalhado, principalmente de três cidades, tá? Que foram aqui, ó, Ponta Grossa, no Paraná, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a própria capital de Pernambuco, Recife. Então, o Exército vinha estudando essas três cidades e decidiu-se que a ESA iria lá pra Recife. Ou seja, não é uma decisão assim tão simples, pessoal. Não é tão fácil. Isso envolve um campo de instrução, tá? Isso envolve uma estrutura que o Exército já tem. Isso envolve uma série de coisas. Não é tão simples assim, ah, vamos levar a ESA lá pra Brasília. Ah, beleza. Então, vamos lá. É tranquilo. Não, pra você ter uma noção, né, você já viu aqui, esse projeto, ele vai custar aí cerca de um bilhão de reais, tá? Um bilhão, com B. E isso vai levar em torno, pelo que a gente tá ouvindo aí, eu conversei com alguns oficiais, alguns amigos aí, de ontem pra hoje, isso vai gerar em torno aí, pra fazer essa transição completa, né, entre cinco e dez anos. Então, não vai ser pro ano que vem, pra daqui a dois anos, tá? Então, aqui, ó, ele fala sobre a capacidade do aeroporto internacional dos Guararapes, um aeroporto gigantesco, né? Inclusive, para os próprios alunos, isso vai ser muito bom, né? Porque lá em Três Corações, lógico, a gente fica triste por Três Corações, né? Porque muita do comércio da economia de Três Corações gira em torno da ESA. Porém, Três Corações já viu-se há muito tempo que não tem mais uma estrutura compatível com a ESA, né? A ESA, ela é gigante, ela cresceu. Tanto que a formação dos sargentos estava sendo feita de forma descentralizada. Então, o exército, ele precisava, né, tirar a ESA lá de Três Corações por esse motivo, porque não tinha mais como continuar lá, por conta dessa demanda logística e da própria estrutura, tá? A questão de, ó, infraestrutura hospitalar, pessoal. Então, lá no Recife tem hospitais muito top, inclusive hospital militar. Isso vai trazer uma segurança absurda para a própria ESA, né? Em caso de urgência, em caso de necessidade médica dos próprios alunos, tá? Aí ele fala aqui sobre diversas características do Estado, né? Eu não vou falar tanto sobre isso aqui, mas eu vou deixar o documento aqui para que você veja, né? Para que você entenda aqui onde vai ficar localizada a ESA, né? A ESA não vai ficar lá no meio do Recife, não, tá? Ela vai ficar num local um pouco mais afastado, né? A cerca de 40 quilômetros aqui, ó, ele fala do Aeroporto Internacional, tá certo? Então, bem interessante aqui esse documento que eu vou passar para vocês. Então, ó, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante para destacar para vocês, né? Lá no final, inclusive, ele fala aqui sobre a questão das cidades que ficam por perto, tudo mais, né? Fala aqui, ó, sobre a própria vila militar para os militares que vão estar servindo lá, tá certo? Então, é bem interessante. E aí você pode estar pensando, beleza, Tenente, o que é que você acha disso? Na minha concepção, como eu falei para você anteriormente, o Exército, ele já precisava tirar a ESA lá de Três Corações há muito tempo. Por quê? Porque a cidade, né, a própria estrutura que a ESA tem lá não é compatível mais com o tamanho da ESA. Então, os nossos futuros sargentos, eles merecem uma estrutura muito maior e muito melhor. Então, o Exército já vinha estudando e eu, particularmente, né, até pelo próprio fato de ser pernambucano, gostei muito da ESA ir lá para Pernambuco. Porém, tirando isso, né, tirando esse lado emocional, emotivo da coisa, é uma decisão, na minha visão, né, quem sou eu para falar isso? Obviamente, isso foi estudado por generais, coronéis, sargentos, enfim, né, mas, na minha visão, isso foi uma decisão muito acertada, principalmente levando em consideração as três cidades que estavam no par aí, né, que era Ponta Grossa, Santa Maria e Recife. Eu acho que, não conheço Ponta Grossa e não conheço Santa Maria, porém, Recife é uma cidade que, pelo menos quando a gente fala de transporte, né, para o resto do país, né, então, para você ver aí como tem no documento, você tem voos aí para todas as capitais do Nordeste em uma hora só, você tem voos internacionais, você tem voos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para todas as capitais do Brasil. Então, isso é muito, muito bom, na minha visão, vai fazer com que o ensino, né, voltado ali para os futuros sargentos, tenha um upgrade muito, muito, muito grande nos próximos anos, afinal de contas, a ESA, ela vai ter uma estrutura absurda, muito gigantesca lá, né, para oferecer para os seus futuros sargentos. Algumas pessoas falaram que, ah, mas o Exército não tinha que pensar nisso, o Exército tinha que aumentar o limite de idade da ESA, e, cara, o que é que o cu tem a ver com as calças, né, não tem uma coisa que não tem a ver com a outra, se você não gostou da mudança, enfim, tudo bem, mas tenta pensar, logicamente, né, sobre o assunto que está sendo tratado, né, limite de idade, eu já falei minha opinião para vocês, eu sou totalmente favorável que, por exemplo, o limite de idade da SPCX aumente e seja igual até o limite da ESA, porém, isso não é o assunto que está sendo tratado aqui, beleza? Eu queria pedir para você deixar a sua opinião aqui nos comentários, tá? Lembrando que eu vou deixar também aqui esse conteúdo para você baixar e que se você quiser se preparar para o concurso da ESA, você pode se preparar com o Elite 1000, inclusive nós estamos com promoção agora, 20% de desconto, porque não adianta nada você ficar só sonhando, ah, só discutindo, debatendo, ah, qual que vai ser o lugar da ESA, ah, não, eu queria que a ESA fosse em Manaus, ah, não, eu queria que a ESA fosse lá em Buenos Aires, ah, não adianta nada se você não estudar e passar, beleza? Então, espero que você tenha gostado aí dessa informação, deixa sua opinião aqui abaixo e fé na missão, um abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus